Começou. Nossa, cara do bravo. Não comecei, não comecei, não. Pois é, você fica falando aí, mas depois tem que excluir de novo. Comecei. Esse é o meu vídeo. Você está escutando? Bom, comecei. Comecei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, Carlos, dá de volta. Boa tarde, M-Eventos, boa tarde, vou ficar surdo. Diminui o volume do seu telefone, M-Vídeos. Mas parou, parou o barulho, né, ou não? Falei. Ah, tá. Melhorou, né? Obrigada. M-Vídeos, compartilha com o Sarginho pra mim, por favor. Parou. Parou. Foi aí? Aqui o quê? O barulho? Eu acho que sim, acho que é porque eu tava com outro telefone. O que é verdade? Tudo ok? O que é verdade? Tudo ok? O M-Vídeos. Parou? Tá tudo ok? Não tá? Gislaine Ramos, boa tarde. Cláudia não quer falar comigo hoje? Não, oi Gislaine, como assim eu não quero falar com você? Quero sim, minha amiga. Por quê? Você já tem um tempo que você tá aí, eu não te vi, é isso? Desculpa, eu tô aqui. É verdade, Gislaine, você já me deu boa tarde, boa tarde. Desculpa, porque eu tô aqui concentrada aqui no telefone, compartilhando, e não te vi. Me desculpa, viu? Obrigada pela presença, fique à vontade. Recanto do Sabiá, boa tarde. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena, minha irmã querida. Boa tarde. M-Eventos, já compartilhei. Obrigada, M-Eventos. M-Eventos, recanto, boa tarde. Gislaine Hans, eu pensei que não queria falar comigo. Dei boa tarde, você não respondeu. Oh, minha amiga, desculpa, foi porque eu não vi realmente. Eu estava concentrada. Foi porque eu não te vi. Alexandre Domingues, boa tarde. Boa tarde, Alexandre Domingues. Seja bem-vindo, meu amigo. Recanto do Sabiá, boa tarde, M-Eventos. Gislaine Hans, já deixei o joinha. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Gislaine. Gente, vocês estão escutando os pássaros? Tá escutando, né? Eu tô escutando aqui pelo fone. Gente, todos os dias é isso. Todos os dias. Todos os dias é essa sinfonia. M-Eventos, Alexandre. Boa tarde, meu amigo. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Boa tarde, Gislaine. M-Eventos. Deixa ele cantar. Não? Tranquilo. A gente acha bom. Só de madrugada que não é bom. Só de madrugada que não é bom. Ô, ô... M-Eventos, você tá com problema com esse X aí, hein? Cuidado. Recanto do Sabiá. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? O carro do ovo. Ainda bem que não tem música, né? Não tem música, só... Gente, se alguém quiser, ó... Fala aí que eu corro lá. M-Eventos, carro do ovo. Alejandro, boa tarde, M-Eventos. M-Eventos. Eu quero uma dúzia de ovo. Gente, alguém mais vai querer? Tá passando, gente? Tá passando? Recanto do Sabiá. A Recanto também vai querer? GD Reis. Boa tarde. Boa noite, Cléo. Boa noite, GD Reis. Seja bem-vindo. Gente, eu não gosto de me ouvir. Eu vou diminuir. Não gosto de me ouvir. É uma sensação muito ruim, gente, ficar ouvindo a gente mesmo. Eu não gosto. É... Canal M-Videos. Boa tarde. Alexandre, cadê o trabalho, amigo? Alexandre, cadê o seu trabalho? Preciso mandar para o M-Videos, Alexandre. Canal M-Videos. GD Reis. Recanto do Sabiá e Gisivaldo da Nena. Não, amiga. Aqui eu tenho ovos orgânicos. Hum! Que chiquei o... Recanto. Matuto Zelote. Cheguei dando joinha. Obrigada, meu amigo. Fique à vontade. Canal M-Videos. Boa tarde, GD. Boa tarde. Boa tarde, GD. GD Reis. Boa tarde, canal M-Videos. Tá vendo, M-Videos? Eles vão... Vai entardecendo e eles vão diminuindo o canto. Daí a pouco eles param. Aí vão dormir. E aí vai começar amanhã cedo de novo. Gente do céu. É uma serenata. Recanto do Sabiá. Receitas de vlogs da Nena. Boa tarde, M-Videos. M-Videos. Recanto tá te dando boa tarde. Gente, eu recebi o link da live da concorrente. Gente, estou tendo concorrentes. Recanto. Boa tarde, GD. Boa tarde, GD Reis. Tá vendo? Eles pararam. Quer dizer, só tem um que tá insistindo. Sou na amizade, gente. O Matuto Zelote está falando. Sou na amizade. Quem não for amiguinho dele, gente, vai lá no meu cantinho. Matuto Zelote, deixa uma cartinha pra mim. Lá no meu cantinho, que os meus amigos te encontram lá, tá? É, amiga. Quem tá em live agora? O Marcelo Araújo. Alexandre Domingues. Esperando o dono da casa me mandar a M-Vendos. Tá aí, ó, a M-Vendos. O Alexandre Domingues está falando com você. GD está falando. Recanto, sabia? Receita do blog da Nena? Boa tarde. GD Reis. Boa tarde, canal M-Vídeos. Recanto, sabia? Receita do blog da Nena. Ah, tá. Recanto, sabia? Receita do blog da Nena. Ele de manhã e à noite, né? Os pássaros. Eles acordam. Eles nos acordam. Com uma sinfonia. E vai até agora. Canta o dia inteiro. Dia inteiro. E aí, ó, o recanto. Você falou na live lá do Erasmo. Que tava... Ia chover. Tava parecendo que ia chover. E choveu ou não? É que não choveu, não. Aqui não choveu. Bom, aqui no meu bairro, né? Porque aqui em Uberlândia chove em alguns lugares e no outro não. Tem vezes que chove, cai temporal em alguns lugares e no outro nada. Aqui agora, por exemplo, não choveu. Que hoje não choveu. Mas com certeza em algum lugar por aí choveu. É, não choveu também? É. Também não. Aqui não choveu. Lá no bairro não choveu? Não? É, é igual aqui, né? Em volta. É. É igual aqui. Tá na concorrência, Carlos? Jesus amado! O meu marido está na concorrência. Eu ouvi aqui, ó. Meu Deus. Convida ele, Carlos. Para a nossa live? Ai, ai, ai. É, o Marcelo Araújo. O Carlos está na live do Marcelo Araújo, gente. Gente, como é que pode? Como é que pode? O Serginho não apareceu ainda, hein? Ei, Serginho. Ele deve estar pescando, né? O M-Videos. Será que ele está pescando? O Carlos está na live do Marcelo mesmo. Vamos, gente. Vamos, gente. Canto, hoje estou desanimada. Acho que é o calor. É, o calor desanima a gente mesmo, né, Ricardo? Aqui, hoje está mais fresco. Hoje está bem mais fresco. Agora está, né? Mas antes, mais cedo, estava bem calor. Qual que é o nome da cidade que você mora ou recanto? Alexandre, o M-Videos está falando com você, Alexandre. Você já colocou a capa no cantinho. Fala aí para ele, Alexandre. Alexandre, você ainda está aí, meu amigo? O Mogi das Cruzes. Já ouvi falar. Eu tenho uns parentes que moram aí, moram em cidades, no estado de São Paulo. O Recanto, em várias cidades. Tabaté, Araraquara, na cidade lá do Paraíso. Muito, está tudo espalhado lá, aí para o estado de São Paulo. É, o canal M-Videos está falando com o Alexandre. Se não acertar, Alexandre, fala comigo. Alexandre, se você não conseguir colocar a capa no vídeo, fala aí com o nosso amigo M-Videos, que ele ajuda a gente. Que ele ajuda você, no caso, aí. Né? O Carlos? Carlos? Vai ser. Gente, a Paraíso não estava bem, né? Ela falou que não estava legal. Então, M-Videos, hoje, logo cedo, coloquei seu trabalho. Mas pensa na Mãe Brava. Como assim, ô? Como assim, Recanto? Mãe Brava? Quem é a Mãe Brava? Você é uma Mãe Brava? É, Recanto dos... Alexandre falou, o M-Videos, que ele não conseguiu. Recanto, sabia, às vezes, o blog da Nena. É o vinagre. Não, acho que não. Eu falei, perguntei pra ela, se era. Ela falou que não. Ela falou que não. Carlos D'Arne está falando. Opa, recebi uma intimação. Mas, lógico. Está na concorrência. E aqui, ó, na minha cara, aqui, ó. Não. Alexandre Domingues, Semi-eventos. Ô, você podia trazer água lá pra mim? Vou tomar um litro de uma vez de novo. Não? Você vai deixar, não? Aí eu prefiro, gente. Aí eu prefiro tomar... Eu prefiro... Eu prefiro... Não, mas é porque é ruim. Então, né, gente? É ruim. Então, eu prefiro tomar tudo de uma vez. Porque acabou. Essas coisas ruins, a gente tem que comer tudo de uma vez. Pra não ficar sentindo o gosto. É o processo. Carlos Souza. Joinha na live. O Carlos Souza chegando aí, gente. Olha só. O Carlos Souza tá chegando. Espero que ele se comporte. Porque o Carlos D'Arne está na live. Meu marido está na live. Alexandre Domingues. Eu vou no mercado. Depois vou tentar colocar de novo em eventos. Então. Oi, em eventos. O Alexandre tá falando com você. Cleo Lima. Oi, Cleo. Seja bem-vinda, minha xará. Minha amiga. Carlos Souza. Cadê a Vida Bela? Não sei. Cadê a Vida Bela? A Vida Bela não apareceu. Compartilhei com ela. Mas ela não apareceu ainda. Cleo Lima. Ariquemes. É isso mesmo? A cidade que você mora, né, Cleo? Carlos Souza. Boa noite, Cleo. Qual, Cleo, que você tá dando boa noite, Carlos? Recanto do Sabiá. Receita o vlog da Nena. Boa tarde, Cleo Lima. Duas, Cleo, gente. Duas, Cleo. Simone Farias. Também estou aqui, amiga. Simone, não te vi por aqui. Simone Farias. Boa noite, amiga. Cheguei. Obrigada, Simone Farias. Fique à vontade. Vai lá no meu trabalhinho e deixa um recadinho lá que os meus amigos te abraçam. Se eles não são seus amiguinhos ainda, eles vão te abraçar. Seja bem-vinda. Carlos Souza. Boa noite, Cleo Lima. Agora ele falou boa noite pra você, Cleo Lima. Paraíso Orgânicos e Afins. Boa tarde a todos os amigos. Boa tarde, minha amiga. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Boa noite, vida bela. Carlos Souza. Boa noite, paraíso. Boa noite, paraíso. Carlos Souza. Carlos Souza está comportado o paraíso. Carlos Souza. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Lê em cima. Ai, meu Deus. Paraíso Orgânicos. Boa noite, Carlos. O que eu vou ler lá em cima, gente? O que foi? O que eu perdi? O que eu perdi, Carlos? Me ajudei. Como a pessoa vai no lugar daquele. Como a pessoa vai no lugar daquele. Para pegar aquele bichinho. Não leva um sapato. É mesmo. Em vídeos do céu. Você se machucou, amigo? Fala aí para nós. Você se machucou? Porque você falou no vídeo que machuca, né? Que corta o pé até nas conchas, né? Contem para nós. Paraíso Orgânicos. Boa tarde a todos. Carlos Souza. Vida Bela é um prazer te ver aqui. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs. Boa noite, vida bela. Carlos, boa noite, paraíso. Recanto do Sabiá. Boa noite. O Carlos está te dando. Recanto do Sabiá. Lê lá em cima. Já li. Paraíso Orgânicos. Boa noite, Carlos. A paraíso está com a carinha aí de dodói. Ela não está bem. Ela está com dor de cabeça, né, paraíso? Não melhorou, amiga? Carlos Souza. Estoi a cá. Sussa. Vida Bela. Carlos Souza. Boa noite. Recanto do Sabiá. Boa noite, paraíso. Canal Variedades do Brito, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite. Good night, my friend. Good night. Carlos Souza. Hoje eu estou quase amor. Cleo Lima. Lindos cantos. É, Cleo. Eu tenho um pé de acerola aqui. E os pássaros vêm fazer a festa aqui, né? Inclusive, até querer fazer o ninho nas minhas plantas. Aí eu fico vigiando eles e eles me vigiando. A gente fica o dia inteiro, eu vigio os pássaros para não vir fazer o ninho. E eles ficam me vigiando para ver se eu esqueço deles e para eles virem fazer o ninho. Peguei aqui e já estava com o ninho pronto. Aí eu briguei com eles. Já falei com eles que tem a árvore para eles fazerem o ninho deles na árvore. Eles não me ouvem, não. Carlos Souza. Hello, Brito, my friend. Mas é porque é um pássaro muito grande, sabe, Cleo? Que quer fazer o ninho. Se fosse um pequenininho, eu até deixaria. Mas é muito grande, então... E aí eu fico preocupada de dar piolho, né? Mas eu estou na luta. Qualquer hora eu esqueço deles e eles fazem o ninho. Carlos Souza falou... Com my friends to live de Cleo Silva. Estão falando todos bem-vindo. Bem-vindos, meus amigos, na live da Cleo. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Para isso, colocou a figurinha, o bonequinho dela. Vida Bela falou... Vida Bela falou... Carlos... Carlos... Ok, Gael. Ai, ai. Ai, ai, ai. Carlos Souza. Fale português, meu amigo. Fale português com a gente. Para ex-orgânicos e afins. Joinha na live, é, gente. Joinha na live pra mim. Joinha na live. Carlos Souza. No... No speak English. Só escreve? No speak English. Ah, eu não falo inglês. Não, não falo inglês. Você está perguntando... Se eu não falo inglês, eu não falo o Carlos Souza. Não falo. No. No. No, I am not. Olha o mais sobre. Está bom, né? Olha o mais sobre. Está bom, Carlos Souza. Pode falar português com a gente, viu? Não se preocupe, não. A gente fala português. Tá? Eu te desculpo por essa, mas... Vamos falar português. Está mais tranquilo. Deixo pra você falar inglês com a vida bela. Olha o mais sobre. Amiga, a cabeça ainda está doendo? Conta pra nós aí. A Recanto falou que é o vinagre, amiga. A Recanto falou que é o vinagre. Será? Eu acho que... Já tomei tudo? Não. Tomei não. O Carlos não deixou. O Carlos não deixou eu tomar tudo, não, amiga. Eu queria. Ele relaxa. Tem até 10 horas da noite. Mas é... É porque é ruim, né, amiga? Então, se você toma de uma vez, acaba logo. Ô, marido. Você já lusa pra mim? Você já tomou? Você já tomou, amiga? Nossa. O que é isso, amiga? Hoje você arrasou. Arrasou, amiga. Não, eu não tomei o meu ainda, não. Eu acho que ontem eu fui muito na... Na vontade, assim. Aí hoje eu já tô achando, assim, meio... Não é? Ontem foi tudo... Ontem foi tudo flores. Tá começando. E hoje o negócio já começou a ficar ruim. Vamos ver, né? E ele... O que você comeu? Já, sim. Tô com uma faxineira aqui hoje, misericórdia. Não terminou ainda não, amiga? Vai desistir? Jamais. Jamais, minha filha. Não desisto fácil, não. Gente, tem um negócio aparecendo aqui na minha luz. Não, vou desistir nunca. Não, vou desistir nunca. É só do outro. Até domingo nós estamos juntas, amiga. Não. Aff, ela demora, viu? É difícil, né, amiga? Aí por isso que você não fez a live ou porque você não tá bem? Pelos dois motivos. Mas também tá ficando tudo organizadinho, tudo limpinho. Porque também se ficar demorando e depois não ficar bom, também não adianta, né? Ah, tá. Foi pela dor de cabeça, né? Uhum. Entendi, amiga. Mas você tomou o remedinho, alguma coisa ou não? Tomou o remédio? Lá vem o Carlos Souza de novo, gente. You are very beautiful. Obrigada, Carlos Souza. Obrigada. Toma o remédio, amiga. Você viu? Faz aquele chá, aquele suco lá que você mandou a receita pra mim. Com o... Boldo, né? Boldo. De abacaxi com boldo e hortelã. Talvez melhore. Ou talvez, né, você ficou preocupado, alguma coisa assim. Porque dor de cabeça, né? A falta do café também. Pode ser isso, amiga? Falta do café. Hoje eu tomei um pouco de café. Não aguentei, não. O verdadeiro evangelho. A paz do Senhor para todos que estão participando. Palavra do dia. Nunca faça o seu problema maior que Deus. Mas faça Deus maior do que seu problema. E você vai vencer. Amém? Amém, amiga. Lógico, nossa, Deus é maior do que tudo. Às vezes a gente coloca, né? A gente transforma o nosso problema num problema imenso. E a gente esquece, né? Que Deus é maior do que tudo. E Ele, só Ele, né? É capaz de nos ajudar, né? Realmente. A gente tem que contar com Deus. Tem que estar sempre perto de Deus. Sempre, né? Ok. Ok. Don't speak. O que? Animólica. Não sei o que que é isso aqui, não. Carlos Souza. Só ele disse. Tá, tá bom. Te desculpa. Eu não tomo, amiga. É sono misturado com fome, misturado com fome. Tá de café. Eu acho que é também, amiga. Eu acho que é também, né? Porque a gente tá acostumada toda hora, né? Dar uma bliscadinha. Paraíso. O verdadeiro... Amém o verdadeiro evangelho, né, amiga? Ele falou... As palavras, né? Bonita. Porque realmente, né? A gente faz os nossos problemas maiores do que são, né? E a gente tem que contar com Deus. E depois a gente vê que não era tão assim. Paraíso orgânicos é afim. Quem tá em live, amiga... O... Vem pra mim o link do Marcelo. Paraíso orgânicos é afim. Fique quieto, Carlos Souza. É, fique quieto. Fale, fale. Fique quieto e fale em português com a gente. Paraíso orgânicos é afim. E essa mulher... Ai, amiga. Ai, ai, ai. Mas tá terminando, amiga? Tá terminando já? Carlos Souza, desculpe. Agora só no português. Por favor, Carlos Souza. Por favor, fale somente no português com a gente, tá? Porque, né? A gente não tá tão preparada assim para estar falando outras línguas. Parece que colocou um bonequinho aí. Graças a Deus. Amiga, ela já tá terminando, então? Canal Variedade do Brito. Tô aqui. Brito, você está aí, meu amigo. E aí, meu amigo? Você vai vir aqui comprar o queijo? Comer o queijo? Como que vai ficar isso aí, hein? Tem que me avisar, Brito. Pra gente já deixar no esquema, né? Contem pra mim se você vai vir mesmo. Porque na hora, lá na live, o negócio tava firme, hein? Tava firme. Eu vou aí, né? Tomar um banho de mar, né? Me jogar no mar e falar... Como é que é? Como é que eu falo? O que que eu falo, gente? Volta pro mar oferenda? Tá quase, amiga. Ai, que bom. Vou me jogar no mar e falar volta pro mar oferenda em Brito. E o Brito vai vir aqui. Ele e o M-Video e o M-Eventos, né? Vão vir aqui pra comprar queijo. Pra comer queijo. Nós combinamos isso, amiga. Lá na live do Brito. O M-Eventos vai vir comer queijo e eu vou lá tomar banho de mar. Eu falei, pra ele a gente tem que combinar direito, né? Porque vai que eu vou no mesmo tempo. Eu vou e ele vem. Aí não dá certo. E também tem o desafio da... Aí ele me cobrou o desafio da moqueca. Que eu fiz. Eu fiz a moqueca, né? Deu tudo certo. Eu fiz... Só que meu celular deu um problema e eu perdi muitas coisas que estavam no meu celular. Inclusive o vídeo da moqueca. E agora ele quer que eu faça a moqueca de novo. Eu falei pra ele que eu não vou fazer. Por quê? Eu vendi o meu rim pra comprar os camarones. Se eu vender o outro rim, não dá. Eu não posso viver sem os dois rins. Com um, dá certo. Mas com os dois, não dá. Então, aí eu fiz a proposta pra ele. Eu vou fazer a moqueca lá na casa dele. Quando eu for lá me jogar no mar e falar jogando, bota pra uma oferenda, eu já aproveito e faço a moqueca. E ele falou que tá bem. Então, ok. O camarão lá tá mais fácil, né? Qualquer coisa a gente vai pescar os camarões. Aqui tá muito caro. Muito caro os camarões. E eu, quando eu comprei, era 200 gramas. Não, era 400 gramas. Era quantos gramas, Carlos? Eu acho que era 400 gramas. Gente, quando eu fui, ó. O descongelou. Que eu fui selar os camarões. Sumiu tudo. Voltou tudo pro mar. Voltaram todos pro mar. Meu Deus do céu. Nunca vi um trem caro. E... Pouca coisa. E além de ser pouca, eles não assumem. Voltaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, gente. Tá chegando mensagem aqui no meu celular. Ih, gente. A minha internet ficou lenta aqui. Rodou aí pra vocês? Amiga, mas você fica ajudando? Você deixa ela tomar conta de tudo? Eu acho que... Eu sou assim. Eu fico em cima, gente. Pra mim, eu não sei se outra pessoa dá conta de fazer as coisas pra mim, não. Sou muito... Sou muito enjoada. Eu fui com as coisas. Tem que ser tudo do meu jeito. É difícil assim, né? Eu sei que é difícil, mas... Mas... Eu sou assim. Até pras roupas no varal, eu... Eu tenho mania de estender. Quando o Carlos estende, eu fico desorientada. Dá até falta de ar. O jeito que ele estende as roupas. Isso é bobeira da gente, né? Bobeira. Você vai trazer água pra mim? Eu já lavei. Paraíso falou... Tá quase, amiga, hein? Tá quase. Mas ela demorou, hein, amiga? Que horas que ela chegou aí? Que horas que ela chegou, amiga, pra fazer? Boa noite a todos os amigos. O papai é chato. Boa noite, meu amigo. Tá no trabalho? Carnavariedade do Obrito. Tô deitado no sofá. Descansando. Ê, vida boa. Ê, vida boa, hein, seu Araço Obrito. É canto do Sabiá. Rezeitas e vlogs da Nena. Boa noite, papai. Paraíso orgânico. Tá rodando, amiga. Quantidade? 90. O quê? ML. Recanto do Sabiá. Boa noite. Papai chato está falando. Tá rodando, amiga? Parou? Aqui pra mim deu uma... Falou aqui que a conexão tava lenta. Já voltou? Papai é chato. Tá no trabalho ainda, papai? Recanto do Sabiá. Receitas e vlogs da Nena. Parou. Parou a live? Parou de rodar, amiga? Me contem. Gente, minha live tá caindo. Não é possível? Não é possível. Filho, entra lá na live da mamãe e filho. Parou de rodar. Ai, obrigada. Que bom. Tá bem, né? Parou de rodar. Papai chato, que dê a Márcia, Teodoro. Márcia. Cadê você, Márcia? Recanto do Sabiá. Mandou os cotovelinhos. Agora eu lembrei, hein? Lembrei que é cotovelo. E eu achando que era os bichinhos beijando, gente. Até bem que não fui só eu, né? Vocês viram? A Elane também achou. O Paraíso também. O Paraíso achou que era uma borboleta. É isso, gente. Cada um interpreta de um jeito, né? Papai chegou? A compra que vocês fizeram já chegou? Hoje é terça, né? A Márcia falou que ia chegar hoje. Márcia, conta pra gente. Márcia, tá de cama nova. Você fez tudo? Estava assim. Então você pôs 90 aí, só? Em um litro. Em um litro. Amiga, ó. Um brinde aqui pra nós, ó. Saúde, gente. Cadê o canudinho? De canudinho é melhor. Já desce lá na garganta. Recanto? Aceita, recanto? Quem aceita, gente? Quem aceita? Gente, se eu fizer que era feia, vocês não reparam não, tá? Porque o canhão é mais ou menos. Recanto do Sabiá. Eu tenho dessa folhagem que tem aí pendurada. Essa aqui, recanto? Essa aqui? Ou aquela lá de trás? Aquela lá de trás é uma de boia. Essa aqui é a Samambá e essa aqui eu não sei o nome dela. Gente, recanto, você não aceita... Você não aceita o meu drink? Gente do céu. Papai é chato. Vamos fazer amizade. Recanto sim, dessa, né, recanto? Eu não sei o nome dela, você sabe? Eu não sei o nome dela. Marlene. Boa noite, amiga linda. Boa noite, Marlene Rodrigues. Seja bem-vinda, minha amiga. Linda você. Tô aqui no drink, você aceita? Marlene Rodrigues, eu estava assistindo o desafio do Carlos. Eu amei a floreira. Não sei... Eu também não sei o nome. Não sei o nome. Marlene Rodrigues, o que é isso? Marlene Rodrigues, o que é isso? Isso. Água. É chimarrão? Não. Quem dera se fosse chimarrão. É água com vinagre. Boa noite. É água com vinagre, Marlene. Olha lá. É meu vídeo. Você aceita? Boa noite, recanto. Boa noite, papai chato. Ó. Gente, são muito ruim. Ó. Amor do céu, tá pior que ontem. Traz pra mim, traz mais depois. coisa. Água com vinagre? Não tem uma bebida melhor. Tem, tem. Tem bebida melhor, Marlene, mas eu e a Paraíso, a gente tá fazendo um procedimento. Você tá rouca, amiga? Um pouco. Eu acho também que é o vinagre, né? Rabo de galo? Essa aqui chama rabo de galo, Brito? Não, Marlene, não tô rouca, não. Eu acho que é por causa da bebida aqui, né? O ácido. Eu e a Paraíso, a gente tá fazendo um procedimento durante essa semana, um procedimento de alimentação saudável. A gente vai só comer produtos orgânicos, produtos naturais. Amiga do céu, ó. A amiga colocou o bonequinho dela aí. Então, Marlene, aí a gente tá fazendo esse procedimento, e durante essa semana a gente vai tomar água com vinagre. Ai, Paraíso, Paraíso, Paraíso. Caca, Cacé, ri, né amiga? Você já tomou. Ontem foi eu que tava rindo de você, né? Vinagre faz mal tomar em excesso. Tira o limo da garganta. Não, amiga, mas não é em excesso, não, que a gente tá tomando. É um pouco em um litro de água. E não é aquele vinagre normal. É um vinagre orgânico. Não é aquele vinagre de álcool, né? Por isso você tá rouca. Vixe, então vou ficar rouca. Você também tá rouca, Paraíso? Eu acho que não faz mal, não. Por que a gente tempera a salada, ué? Não é? Caca, caca, caca. Eu não. O Paraíso não tá rouca. Não, eu não tô achando que eu tô rouca, não. Minha voz é meio assim mesmo, Marlene. É porque, assim, tem um cheiro forte, né? Ih, se eu ficar rouca, então chegar no final da semana, né, Paraíso? Nós não vamos estar conversando. Não, amiga. Sei lá, caca, caca. É, Marlene. Faz parte do procedimento, né, Paraíso? A gente tomar... O Paraíso não tá rouca. Eu também acho que eu não tô rouca. Eu acho que a minha voz é assim mesmo. Não sei. Ontem eu tomei tudo de uma vez. Vou mostrar que o Paraíso brigou comigo. A Paraíso orgânico brigou comigo. O Carlos tentou me impedir e não conseguiu. Eu bebi tudo. Agora eu queria tomar tudo. Eu queria tomar tudo de novo. E ele não deixou, gente. Ele não me deixou tomar tudo. É, Paraíso orgânico não faz mal de forma alguma. É, paraíso tá falando que não faz mal. Eu também acho que não, gente. Márcia Theodoro está falando. Boa noite, minha querida. Boa noite, Márcia linda. Márcia, a cama já chegou? Conta pra nós, hein? Marlene Rodrigues. É melhor limão para isso. Mas é porque eu acho assim... É ruim, porque tem o cheiro. O meu problema é o cheiro. Eu não sou muito fã de cheiro. Tudo que eu vou comer, alguma coisa assim, Eu vou ver o cheiro. Então, se não fosse o cheiro, eu beberia... Tomaria assim, de boa. Porque eu tomo água de limão tranquilo. Então, assim... O que me incomoda é o cheiro. Marlene Rodrigues. Boa noite, Márcia. Márcia Theodoro. Boa noite para todos. Márcia Theodoro deixou joinha. Obrigada, Márcia. A água de limão eu tomo tranquilo. Marlene, tranquilo. Agora, de vinagre, eu nunca tinha tomado. Mari Mourab Dicas. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Boa noite, não sei. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Mari, que lindas as suas respostas, hein, amiga? Eu fiquei realmente... Eu me emocionei quando você falou do seu pai. Nossa. É difícil, né, Mari? Muito difícil. Serve para que essa bebida? Ô, Marlene... A paraíso está mais por dentro do nosso procedimento. Amiga, fala para a Marlene aí, para que serve. Carlos Dário. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Dário. Receitas e Vlogs da Nena. Boa noite, Mari. Mari está falando boa noite a todos. Neninha, boa noite, minha querida. Boa noite, minha querida. Boa noite, minha querida. Carlos Dário. Boa noite, Cleo Silva. Boa noite, Carlos Dário. Marlene está falando com você, Carlos Dário. Parabéns, Carlos. Você arrasou no desafio. Arrasou, hein, Marlene? Eu ganhei uma floreira, hein? Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Boa noite, Carlos. Carlos Dário está falando. Boa noite, Marlene. Obrigado. Otacílio Ciro. Boa noite, amiga. Boa noite, Otacílio. Seja bem-vindo, meu amigo. Carlos Dário. Boa noite, Recanto. Mari respondeu. Cleo. Viu só, desafio cumprido, cumprido com sucesso, amiga. Com sucesso. Você estava linda. Seu cabelo estava lindo. Seu cabelo estava muito lindo, muito lindo. Carlos Dário nos falando. Boa noite, Mari. Canal M Vídeos. A Nete foi e voltou. Ainda bem, né, amigo? Ainda bem que voltou, hein? Otacílio Ciro. Obrigada, amiga. Otacílio Ciro. Estamos juntos. Estamos juntos, sim, meu amigo. Estamos juntos. Ai, recanto, recanto. Que canto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Cleo, você e Paraíso vai ficar com as tripas limpinhas. Vamos ficar mesmo, recanto. Mari está falando. Carlos, boa noite, meu amigo. Mari está falando. Nena, kkkk. É, é, o Mari. Aqui eu e a Paraíso a gente está fazendo um procedimento. Nós estamos tomando água de vinagre. Água com vinagre. E eu acabei de tomar um copão aqui, ó. Canal M Vídeos. Marlene, boa noite. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs. Boa noite, Otacílio. Gente, todos já são amiguinhos do Otacílio. Otacílio deixa um cartinho pra mim lá no meu último vídeo. Que aí meus amigos vão te encontrar, viu, meu amigo. Canal M Vídeo. Carlos, boa noite. Marlene Rodrigues, boa noite, M Vídeos. Recanto do... Otacílio está falando. Recanto do Sabiá. Canal M Vídeos. Mari, boa noite. Carlos Daino, boa noite, M Vídeos. Otacílio, Ciro. Quero fazer amizades fiéis. Então, Otacílio, a minha amiga Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena, ela tem dois cantinhos. A Marlene Rodrigues tem dois cantinhos. Ela e a irmã gêmea. Aqui, quase todos os amigos têm dois cantinhos. Então, deixa uma cartinha lá que todos vão lá. Quem não for seu amigo, né? Marlene, as tripas vai... Não vai ter limo. Não, vai não. Nós vamos ficar, ó. Amiga, cadê você? Você está descansando? Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. O Otacílio já me visitou? O Otacílio... Canal M Vídeos. Otacílio, boa noite. Ô, Marlene, ontem eu tomei um litro. Assim, de uma vez. Porque eu achei que tinha que tomar até as seis horas. E eu viajei. Ontem eu fui na cidade que vizinha. Eu cheguei às cinco e meia. Então, eu tive que preparar a água e tomar antes das seis. Menina, eu tomei isso tudo de uma vez. Nossa, quase morri. Depois, a paraíso falou pra mim... Cléo, você errou, minha amiga. Você tinha até dez horas da noite pra tomar. E eu tomei tudo em quinze minutos. Eu tomei tudo. Mas foi bem melhor. Ficar tomando de pouquinho em pouquinho, vai ficando com gosto. Você vai lembrando do gosto, você toma de uma vez e acabou. M Vídeos, Otacílio, boa noite, amigo. Marlene, você sabia que nós temos que ter lima nas tripas? É uma proteção. Marlene, mas é só essa semana, Marlene. É só essa semana que a gente vai tomar. Otacílio Ciro, canal M Vídeos. Boa noite, amigo. Recanto, Doça Biá, Receitas e Vlogs da Nena. Tá falando pra você, Otacílio, que ela já é sua amiga. A Recanto já te abraçou, Otacílio. Então, Marlene, a gente vai tomar só essa semana. Na próxima semana a gente não vai tomar. Porque é um procedimento. Não é uma dieta, né? É um procedimento. É tipo isso aí que você falou mesmo. Não é uma limpeza, né? É pra jogar as impurezas pra fora. Marlene, estou preocupada com vocês duas. Não se preocupe, Marlene. Não se preocupe. Já abracei o Otacílio com duas contas. Olha aí, Otacílio, que beleza, hein? Não sei. Sabia disso não, Oi, M Vídeos? Marlene, eu tenho catarata já no fígado. Será que serve o suco de maçã? A gente pode tentar, Oi, M Vídeos. Mas nunca ouvi dizer que a gente tem catarata no fígado. Catarata não. Aqui em Minas, a catarata a gente tem nos olhos. No fígado é outra coisa, meu filho. No fígado é, ó... É, Marlene, a gente tem que rir desse M Vídeo. Ele faz umas gracinhas, né? Tá cego, né? Aham. Tá cego. Tá com catarata, né? Tá com catarata. M Vídeos, você é demais. Demais, Elé. Ele é terrível. Terrível. Eu acho melhor comprar uns óculos, M Vídeos. Uns óculos, o que você acha? Uns óculos pro seu fígado. Canal M Vídeos, kkkk. M Vídeos, né? Se você quiser, eu te mando um pouquinho de água de vinagre de maçã, tá? Pra você tomar. De repente, vai ficar legal. Né? O seu fígado vai se regenerar. Canal M Vídeos. Marlene, prefiro caldo de cana. Recanto. M Vídeos. Você viu que eu fiquei brava, que foi descalço naquele barro? É M Vídeos. Ah, você falou a mãe e ficou brava. Né, Recanto? Tá certo. Marlene, kkkk. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs da Nena. Kkkk. Canal M Vídeos. Melhor não. Caldo de cana é muito bom. É realmente, Marlene. Caldo de cana é muito bom. Muito bom mesmo. E M Vídeos, né? Eu falei, né? Que se você se machucou, amigo. Né? Porque você falou que não podia entrar descalço, né? Eu te perguntei, mas foi no momento que você tava sem net, né? Você se machucou? Cortou seu pé? Igual você falou lá que poderia cortar o pé e tal. Contem pra gente, se você se machucou. Malene, caldo de cana é bom, muito bom. E com pastelzinho, hein? Na feira, tomar caldo de cana com pastel. Recanto. Só fui porque já tem um pouco de costume. Mesmo assim, cortei um pouco. Mas tudo ok. Luciene Silva. Boa noite, amiga. Já cheguei deixando o meu joinha pra fortalecer a sua live. Obrigada, Luciene Silva. Seja bem-vinda, minha amiga. Marlene Rodrigues. É, o M-Vídeo foi todo despreparado para o mangue. Sem boné, descalço. É. Mas, mas... Nem parece que tem experiência de me pescar. Eu acho que, ó, pesca nada. Acho que é a primeira vez que ele foi, Marlene. Primeira vez. Não sabe pescar no mangue. Foi descalço. Não. Mas, homem de Deus, você tava doente. É, tava doente. Tava doente e já foi pescar. Ainda tomou banho de mar. Você viu, ô, recanto? O canal M-Vídeo. Verdade, Marlene. Marlene, eu não vi seu vídeo do calde cana. Vou te avisar que eu não vi. Você viu meu vídeo, Cléo? Do calde cana? Amiga, não vi seu vídeo. Mas, vou ver. Pode ter certeza. Luciene Silva. Vou deixar um boa noite na... Ô, amiga, eu não tenho comunidade. Eu não tenho comunidade. Mas, você pode deixar uma cartinha pra mim lá no meu último trabalho. Tá? Você pode deixar lá que os meus amigos te encontram lá. que os meus amigos que não te abraçaram, que não são seus amiguinhos. Mas, eles vão te abraçar. Pode ter certeza. M-Wesley FF. Olá. Luciene Silva, ok. Ok, minha amiga. M-Wesley tá falando que eu tô cansadão. M-Wesley. Quem és tu? Já que você não é Wesley. Conte pra nós quem és tu. Eu tenho uma certa... Uma leve desconfiança. M-Wesley FF. Boa noite. Boa noite. M-Wesley. M-Wesley. Titio tá aqui. Sou Wesley agora. Quem dá conta, gente? Quem dá conta? É... Oba, Titio. O Wesley, o Wesley. Quem é você, Wesley? Assume sua identidade pra nós. Seu Titio tá aí, hein? M-Wesley FF. KKKKK. Você ri, né? Você ri. M-Wesley FF. Eu também não sou Wesley. Eu sei que você não é Wesley. Eu sei. Olha o Melamela. Hum, tá. Você viu? Eu tô de olho também, Malene. É Titio. É não sei o quê. Tô aqui sobrinho. Ahn. Tá, minha filha. Tá. Tá. Wesley, eu também. Não sou o Titio. Tá vendo, Wesley? Esse canal M-Vídeos também não é o Titio. Já que você não é o Wesley, o canal M-Vídeos também não é o Titio. M-Wesley. Marlene, sai e entra. M. Não é possível. É possível sim. Não, tio. Não é o tio. Não é. Acho que não é bem Titio. É sogrão. KKK. Ih, Marlene. Não compra a briga, não. Marlene, Marlene. Você vai comprar a briga com o M-Vídeos e comigo, Marlene. Porque a Maria Alice está prometida para o Dário Júnior. A Maria Alice vai se casar com o Dário Júnior. O Dário Júnior já pediu a mão e o M-Vídeos aceitou. Com o Wesley KKK. Deixa meu sobrinho lindinho. Aí quieto, Titio. Tá aqui. Deixa o sobrinho dele quietinho, Marlene. Não fala nada não, porque o Titio tá aí, gente. Eba, tio. Vou sair da live. Não presto mais. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Marlene KKK. É, Marlene. Tem que rir, né? Tem que rir. Não, Titio. Não. Não saia, Titio do M. Wesley. FF. Não saia, Titio do Wesley. Fique aí. Fique aí. Eita, que esses dois, gente. Tá dando trabalho. Você viu, Marlene? Não pode falar. Não pode tocar naquele assunto, não, Marlene. Não pode tocar no assunto que ele acha ruim. O M-Vídeos não gosta que fale isso. Mas eu acho que... Por favor, fica mil horas. Fica mil horas aí, ô. Marlene Rodrigues tá perguntando. Wesley, você tá querendo o quê mesmo? E aí, Wesley? Conta pra gente o que realmente você tá interessado. Nada. Nada, Marlene. Nada. Ele não tá querendo nada. Só quer jogar mesmo. E é isso mesmo. Marlene Rodrigues. KKK. É, Marlene. Tem que rir, porque esses dois estão... Como diz você, no mela-mela. Wesley, KKK. M-Wesley, KKK. Amigo? Ué. Não, Wesley. Você não entendeu, meu filho. Marlene tá falando que você tá interessada na Maria Alice. E ao invés de ser titio, você tá querendo que ele seja sogrão. Entendeu? É isso que a Marlene falou. Não? Não, hein, Wesley. Conta essa história direito. Conta essa história direito. Eu desconfio disso. Não quero namorar. Agora, ué. Oxe. Ô, Marlene. Você acredita nisso, Marlene? Não. 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 Não é, Wesley. Agora, não. Até porque também, né, o Wesley. O titio não vai deixar você namorar com a filha dele. Ai, filha. Márcia Teodoro. Com os bonequinhos. Marlene, eu não acredito. Marlene, não acredita nessa história sua. O... Amy Wesley. Amy Wesley. Márcia, boa noite. Marlene tá falando. Oi, Isa. Marlene tá falando oi com você. Oi. Ela tá aqui, Marlene. Querendo aparecer, não querendo aparecer. Não sabia que o titio tinha. Márcia Teodoro. Oi, boa noite. Tudo bem? E o nosso coraçãozinho azul. Marlene Rodrigues. Não sabia, não, Marlene. Ele não sabia que o titio tem uma filha linda, por sinal. Nossa, eu tô parecendo agora. O Wesley não sabia. Recanto dos sabiás entre os vlogs da Nena. Boa noite, Wesley, meu neto. Vovó tá aqui pra te defender. O recanto? Mas eu tenho uma desconfiança desse neto. E aí? Eu tenho uma leve desconfiança desse neto. Será? É, Marlene. Eu tenho uma desconfiança. Chegou, vovó. Vovó, vovó, vovó. Chegou. Vovó vai te defender agora, hein, meu Wesley. A vovó vai te defender. O Amy Wesley tá falando. Vou bloquear todos. Vamos que vamos. Fazendo amizade. Papai chato. Vamos que vamos. Recanto dos sabiás, receitas e vlogs da Nena. Isa Linda. A Isa já capou o gato, o recanto. Amy Wesley. Se continuarem, vai bloquear a gente. Ô, Marlene. Se a gente continuar falando, não sei o que a gente tá falando. Porque não távamos falando nada demais, né? Mas ele falou que vai bloquear a gente, Marlene. Elaine Martins. Boa noite, Cleo. Já deixei o joinha. Como sempre, estou atrasadíssima, né? Desculpa. Imagina, Elaine. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Não se preocupe com o atraso. Amy Wesley. Sim. Boa noite, minha linda Elaine. Olha aí, a Marlene está te dando boa noite. Elaine. Sim. Para pestagem. O que que é isso? Pestagem? Wesley. Boa noite, Marlene Rodrigues. Lindeza. Olha aí, Marlene. Lindeza da Elaine. Vamos ter que ficar quieta agora, né, Marlene? Porque senão vai bloquear a gente, né? Vai nos bloquear. Até eu vou ser bloqueada? Gente, eu vou ser bloqueada na minha própria live. Como assim, Wesley? Marlene Rodrigues, obrigada. Elaine, e aí? E os preparativos para a chegada do neto? Bloqueia não. Quero saber se ele vai me bloquear, gente. Como que pode? Elaine está falando, gente. Minhas irmãs estão indo, Marlene, para Guarapari. E eu não. Por que você não vai, ô Elaine? Vai, minha filha. Vai se distrair um pouco. Se divertir. Ele não é doido. Ele não é doido de bloquear a gente, né, Marlene? Porque a gente, né? A gente é brava. Michelle Luana. Boa noite, minha amiga linda. Boa noite, Michelle. Seja bem-vinda, minha amiga linda. Elayne Martins. Estou louca à espera deste neto. Ai, que linda, hein, Elayne? Marlene Rodrigues. Elayne, que pena, amiga. Pois é, você já se conhece? Era o momento para vocês se conhecerem, né? Marlene mora no Espírito Santo, né, Marlene? Você não pode vir, né? Michelle Luana. Boa noite a todos. Marlene Rodrigues. Elayne. Que canto do Sabiá está falando? Elayninha. É, Elayne? Você não pode ir? Você não pode viajar? Minha amiga Marcinha Barbosa. Boa noite, Cléo. Meu coraçãozinho azul. Marcinha, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje eu fiz uma unha de azul. Sim, moro no Espírito Santo. Olha aí, ó, Elayne. Vai lá. Conheci a Marlene. Boa noite a todos. Marcinha está falando, gente. O cardiologista não deixou eu ir. Porque eu fico com as pernas inchadas e tenho que caminhar de 10 em 10 minutos. Ah, tá. Aí você teria que ir, né, numa viagem mais curta, né, né, Elayne? Né, Elayne? Mas será que não dá pra você fazer essa atividadezinha de caminhar pouco tempo dentro do ônibus, assim, em movimento, Elayne? Será que não? Mas também é assim, não é bom a gente arriscar, né, gente? Com saúde a gente não brinca. Que linda, Cléo. Amei sua unha. Obrigada, Marcinha. Obrigada. É o mesmo que faço. É o mesmo que fiz. Então, não pode mesmo, Elayne. É, não vai dar. Não vai, né? Elayne não vai poder ir. Pra eu cair dentro do ônibus? Sou lerda? Eu sou lerda? Não, Elayne, não é. Você segura, minha filha. Ai, 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 você não é mineira, não, hein? Mineira? Garra e garra e garra mesmo, hein? Graças, Coutinho. É. Marlene Rodrigues. Eu gosto da cor azul. Eu também, ô, Marlene. Eu sou, eu não, eu torço pra um time que não é azul. Mas eu, minha cor preferida é azul. Não sei por quê, sempre foi. Recanto, sabia? Boa noite, Marcinha. E manda uma florzinha pra Marcinha. A Marcinha é uma florzinha mesmo, gente. O papai tá na concorrência. O papai tá na concorrência? De novo? Olá, graças por... Meu, gente, o Carlos tá na concorrência. Meu Deus do céu. Ele não sabe quem é a concorrência. Você não sabe quem é a concorrência agora, não? Você tem outra concorrência? Ele tá na concorrência lá. Gente, gente. Ela fala ábalas espanholas. Ela fala ábalas espanholas? Meu Deus do céu. Elaine. Saludos. Elaine linda. Marcinha tá falando. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Recanto. Marlene Rodrigues. Mas gosta do vermelho também. Marcinha Barbosa. Boa noite, Marlene. KKK. Vontade de ser cruzeirense. Não. Não, não, não. Muita. Nem, não. Nunca. Muita. Michelle Luana. Boa noite, Isa linda. A Michelle tá te dando boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcinha lindeza. Elaine tá falando. Carlos Dario chegou aí. Saludos, muy amigos. É contagioso. É contagioso. Ele conviveu muito com o Carlos Souza. Enquanto foi contagioso. Boa noite, Marcinha. Marlene tá falando. Boa noite, Michelle. Carlos Dario, boa noite a todos. Boa noite a todos. Que todos tenham boa noite mesmo, gente. Hein, Elaine? Mas eu não tenho vontade nenhuma de ser cruzeirense. Nenhuma. Porque eu já fui. Num passado bem distante. E espero que não volte. Ai, ai, ai. Graças por ti. Elaine, cá, cá, cá. Até Isa sabe que você é louca pra torcer pro azul. Não. Não, Elaine. Gostar da cor azul é antes do Atlético. Então, não tem nada a ver com o time. Marlene Rodrigues. Carlos Souza não veio hoje. Veio, Marlene. Veio, sim. Mas não fala muito, não, Marlene. Então, ele aparece. Marlene, o Carlos Dario não tá aí. Marcia Teodoro. Oi, Marcia. Por que você tá chorando? Isso é um bonequinho de choro? Eu sou péssima com esses bonecos, gente. Então, é... Michelle Luana. Boa noite, Marlene linda. Carlos já passou por aqui mais cedo. É, o Carlos Dario tá falando aí, Marlene. O Carlos Souza já passou aqui. Já teve um trelelê aí com uma moça nova que apareceu aí na live. É, Marcinha Barbosa. Um beijo, Isa. Isa. Zinha. A Marcinha Barbosa tá dando um beijo pra você. Tá me dando um beijo. Carlos Dario, boa noite, Marcinha. Canal M Vídeos. Márcia, boa noite. Michelle Luana. Que, que, que. Canal M Vídeos. Michelle, boa noite. Carlos Dario, boa noite, Michelle. Marcinha Barbosa. Boa noite, Carlos. Ô, Marcinha Barbosa. É... O Carlos Dario aí é o meu esposo. Carlos Dario e a Marcinha Barbosa é irmã do canal M Vídeos. É a irmã M Vídeos. Elaine, boa noite. Espero que não volte. O Carlos Dario tá falando, ó. Espero que não volte. Tão cedo. Marlene, eu não estava ainda então. Não, é, Marlene. Mas não pode falar muito não que ela aparece. Esse grilo. Não para, não. Que grilo, meu filho. Grilo aí. Calota Dario, diz para o Carlos. Opa. Carlos Dario. Diz para o Carlos Souza. Sair deste corpo que não te pertence. Carlos Dario. Vamos falar muito nele. Senão ele volta. Não vamos falar muito nele. Senão ele volta. Oi, meu Deus. Não tem grilo nenhum aqui, não, rapaz. O grilo tá aí. Canal M Vídeos. Irmã M Vídeos. Irmã M Vídeos. Dá boa noite para o seu irmão M Vídeos. E a mamãe M Vídeos. Como está? Michelle Luana. Boa noite, canal M Vídeos. Meu amigo. Você viu lá. Boa noite, canal M Vídeos. Você está desafiado. Hum, canal M Vídeos. Foi desafiado pela Michelle Luana. Boa noite, M Vídeos. Elaine tá falando pra você, o M Vídeos. Marcinha Barbosa. Prazer, Carlos. Sua esposa é um amor de pessoa. Obrigada, Marcinha. Você que é um amor de pessoa. Michelle Luana. Boa noite, Carlos Dario. Você também está desafiada. Ih, Carlos Dario. Está desafiado também. Ixa. O prazer é todo nosso, Marcinha. Realmente, Marcinha. É um prazer ter você aqui na nossa live. E será um prazer maior ainda conhecer vocês pessoalmente. Um dia a gente vai, vamos nos conhecer. Se Deus quiser. Mamãe está bem. Graças a Deus. Graças a Deus, M Vídeos. Boa noite, irmão M Vídeos. Sim, Michelle. Eu vou responder com todo prazer. Michelle Carlos aceitou o seu desafio. Vai responder com todo prazer. Canal Variedade do Brito. Deitei no sofá e dormi. Gente, o Brito dormiu na minha live. Eu não estou aqui. Brito do céu. O quê? Não, Brito. Não, não, não. Brito. Brito. Gente, o Brito dormiu na minha live. Eu vou dormir na live do Brito agora. Michelle. Vou ver depois, amiga. Eu fui desafiado. Ele, ó. De olho. Carlos Dario. Acorda, Brito. Acorda, Brito. Michelle Luana. Obrigada, meu amigo. Então, Carlos Dario foi desafiado. E o M Vídeos vai responder as sete perguntas? O M Vídeos vai responder as sete perguntas? As sete perguntas? É isso, Michelle? É verdade. Tem grilo aí. É sinal de que está todo mundo grilado. Gente, vocês estão escutando grilo? Não é grilo, gente. Não é grilo, gente. Não é grilo. É o celular do Carlos. Não é grilo, gente. É verdade. Tem grilo aí. É sinal de que está todo mundo grilado. Brito, você também está no desafio, meu amigo. Acorda, Riso. Brito, acorda. Você foi desafiado. Vocês viram, gente? Olha aí, ó. O grilo... O grilo parou. É o celular do Carlos que está perto de mim e está dando retorno. Aqui, porque eu estou ouvindo eu aqui. Olha lá, eu lá. Gente, olha lá, eu. E eu ouvi aqui, estava escutando mesmo o barulhinho. Boa noite, Variedades. Marcinha está te dando boa noite. Canal Variedades do Brito. Sim, amiga, há sete perguntas. Então, há sete perguntas. Elayne parou. Parou? Vamos recomeçar, então, Elayne. Parou o grilo. Ah, o grilo? É, o Carlos diminuiu. O Carlos acabou de matar o celular dele. É, Carna Variedades do Brito falando que o braço ainda dói um pouco. Marcinha, eu estou escutando um grilinho também. Cá, 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 cá. É, Marcinha, o grilo agora parou. São os grilos adestrados do... Zé Manuel cantou, gente. Eu peguei para fazer um test drive aqui, para ver se dava certo. Mas eu vou devolver para ele, gente. Vou devolver. Marcinha, agora parou. Canal M Vídeos. Ou está muito alto, ou tem outro celular muito perto do que está fazendo a live. É o Canal M Vídeos. Era o celular do Carlos que estava, e estava dando um retorno. Porque o meu está sem... Eu tiro o volume. Eu não gosto de me ouvir. Mas agora parou, né, gente? Mas são os grilos adestrados do Zé Manuel cantou. Não se preocupem. Eles são adestrados. Eu falei para eles pararem com a cantoria. Eles pararam. Vocês viram, né? Michelle, eu também estou no desafio. A Marlene está perguntando. Ela também está no desafio? Michelle Luana. Está no vídeo que postei. Hoje todos que estão desafiados. Gente, vamos lá assistir o vídeo da Michelle para saber quem foi desafiado. Ruído resolvido. Achamos o grilo. Então, achamos o grilo já, gente. Carlos Dario falou aí. Boa noite, Erasto. A Elaine está te dando boa noite, Erasto. Jobson lindo. Boa noite. Boa noite, Jobson lindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Canal Variedade do Brito. Oi, Elaine. Elaine Matiz. Matou os grilos falantes? Não, eram grilos adestrados. E a gente pediu para eles fazerem silêncio. E eles fizeram. Boa noite, Marcinha. Variedade do Brito está te dando boa noite, Marcinha linda. Então, foi isso, Elaine. Resolvemos o problema que eram os meus grilos falantes que eu comprei. Comprei não, gente. Eu peguei para fazer um teste. Se desse certo, eu ia comprar. Mas já vi que não deu certo. Eu vou devolver eles para o Zé Manuel Cantor. Vou falar para ele. Não quero... Que não me vejo. Mataram o grilo. Eu ouvi daqui. Matou não. Matou não. O grilo está vivo. Vou desviar todo mundo. Entrar no banco. E pegar o Siri. Que não cumpri, vou bloquear. Meu Deus do céu. Gente, pode me bloquear, meu amigo. Eu não entro ali, não. Não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. Para começar, eu não vou enfiar minha mão naquele buraco lá para pegar um bicho. Se o bicho me morder, o Sérgio é doido. Eu vi que o Sérgio é doido. Sérgio enfiava o dedo lá no buraco. Não, vai ser aí com o caranguejo agarrado na mão. Nem quero, não. Não precisa me desafiar, não. Não me desafie que eu vou ser bloqueada. Carlos Darius está falando. Pessoal, estou com um trabalho novo. Michel Luana. Zé Manuel cantou. Eu disse que mandaria de presente para mim da Fazenda, da Recanto. Ou foi da Paraíso. E os presentes são grilos. Será que foi para o endereço errado? Não, mas não foi. Eu comprei também, Michele. Eu comprei. Eu comprei. Comprei não. Eu peguei para fazer um test drive. Para ver se ia dar certo. Mas vocês não gostaram da cantoria do grilo. Então, eu vou devolver para ele, gente. Quem quiser ver, vai no meu cantinho para ver. Quem quiser ver o vídeo novo do Carlos Darius, cumprindo o desafio dele, vai lá, gente. No cantinho dele. Elayne está perguntando. Cadê o Wesley FF? O Wesley FF já esteve aí. Já teve um mela-mela, como diz a Marlene, com o tio dele e foi embora. Já fui mordido tanto e os dedos continuam. Mas sem os pedaços, né, M-Vídeos? O mela-mela sumiu. O mela-mela-mela sumiu. Michele Luana. M-Vídeos, eu também tenho medo. Não quero ser bloqueada. Ai, eu vou ser bloqueada, Michele. Porque eu não quero entrar naquele mangue lá, não. Os pássaros também foram dormir. Agora só amanhã. E M-Vídeos está perguntando. Cadê meu sobrinho lindo do titio? Gente, falar no sobrinho, o meu sobrinho também não apareceu hoje. Gente, o que será que aconteceu com ele que não apareceu hoje? Ou o Elayne, mas ele apareceu. Mas foi, como diz a Marlene, um mela-mela mesmo com o tio dele. Nossa Senhora. Nossa, estava difícil, hein? Michele, será que os grilos vão cantar lá na sua live também? Será, Michele? É? Nossa. Eu me vejo perguntando, cadê o sobrinho dele? Está fazendo live? Com certeza está na live. Marlene Rodrigues está dando risada. Tem que dar risada, né, Marlene? Tem que dar risada desses dois. Ou não são dois, né? Não sei. Não sei porque um fala que não é, outro fala que é, um fala que não é. Não entendi nada. Até agora. Acho bonito quem está no mangue, sendo mordido pelos caranguejos. Mas não quero não ser mordida. Eu também não quero, mas eu quero... Eu quero aquele caranguejo azul. Eu quero... Você viu, Elaine, o vídeo? Tem um caranguejo azul. Eu quero aquele caranguejo azul pra mim. Ou então... Ou estão todos bloqueados. Vai bloquear todo mundo, porque ninguém vai. Aí, amiga... Aí, Cleo, será, amiga? O quê? Será o quê? Que ele vai bloquear a gente? Eu acho que vai, porque eu não vou entrar no mangue. Eu não vou entrar no mangue. E... Então, vou ser bloqueada. Você falou também que não vai, Michelle. Então, nós dois vamos ser bloqueados, amiga. Canal M e Vídeo. Aquilo... É Siri. Aquilo não é caranguejo? E qual é a diferença? De Siri pra caranguejo? Caranguejo? De jeito nenhum. É, Elaine. O desafio é entrar no mangue e catar os caranguejos. Os Siri... Os... É esse aí mesmo. É esse aí mesmo que ele pegou lá. Esse aí que pegou uma variedade de peixe. Pegou um que levou o bichinho vivo pra casa. O bichinho tava doido pra pular do balde pra fora. E eles agarrando o bichinho, tentando pular. Nossa. Não apoio isso. Eu vou no mangue. Ixi, a Marlene vai. Nossa, Marlene. Ai, tá vendo? Me vejo. A Marlene não vai ser bloqueada porque a Marlene vai entrar no mangue. Cleo, irmã querida. Esse horário pra mim é complicado interagir, viu? Tô nem escutando. Tudo bem, ô, recanto, minha irmã querida. Tudo bem. KKK. Siri é diferente, amigo? A resposta do amigo aí, ó. Caranguejo é caranguejo. Siri é Siri. Jaca não é pinha. Mesma coisa. Mesma coisa. Elaine Martins. Marlene é topa tudo. Marlene é, ó. Eu sou daquelas que mata a cobra e mostra o pau. Opa, mostra a cobra. Mas, nesse casinho, eu vou mostrar o pau. Vou matar a cobra e mostra o pau. Eu não vou entrar. Eu fico ali de fora, batendo uma bolinha lá no campo de areia. Tá compreendido assim? Pode ser assim ou... O M Vídeos. Acho que os caranguejos são de cores, né, amigo? São os de cores. Não. Não. O caranguejo só pegou um. Aqueles lá... É Siri... Açu. Siri Açu. Marlene, você não vai ser bloqueada, não. Olha aí, Marlene. Não vai ser bloqueada. Roseli Vida 2. Acho que caranguejo... Roseli Vida 2. Oi, Cléo. Oi, Cléo. Boa noite. Passando pra deixar meu joinha. Obrigada, Roseli Vida 2. Seja bem-vinda, minha amiga. Vamos conversar aqui com os nossos amigos. Marlene, você não vai ser bloqueada. Porque a Marlene vai entrar e vai catar o caranguejo. Sim, Marlene, topo tudo. Eu topo, mas tem coisas que a gente pensa, vamos pensar. Eu vou ficar no campo jogando bola, já falei. Marlene. Marlene Rodrigues. Sim, Marlene, topo tudo. Marlene, Michele tá falando. Marlene, corajosa, amiga. Elaine, também, você tá desafiada a entrar no mangue, Elaine. Você vai? Michele, ó, kkkkk. O canal M. Vídeos. Acertou, Cléo. Ó, tá vendo, gente? Eu assisti o vídeo todinho. 40 minutos de vídeo. Eu assisti o vídeo e eu vi que ele pegou um peixe, um caranguejo e o siriaçu. É, ele pegou vários. E eu achei lindo o siriaçu e quis pegar, e quis trazer pra mim. Você podia trazer um pra mim, pra eu criar ele como animal de estimação. Você pode me bloquear. É uma exigência que eu faço. A Elaine não quer de jeito nenhum entrar no mangue, quer ser bloqueada. Elaine, gente, a Isabel tem uma surpresa pra vocês. Eu? Elaine Martins. Pode me bloquear, é uma exigência que eu faço. O canal M. Vídeos. Elaine, kkkk. Você tem medo? Kkkk. Elaine, você não entra no mangue? Michele, Luana. Cléo, amiga. Você não tem ainda comunidade, né? Eu ainda não tenho. Não, Michele, eu não tenho comunidade. Então, tem que deixar um recadinho pra mim, lá nos meus, nos meus trabalhinhos, gente. Elaine Martins. Muito medo. Michele, Luana. Eu também assisti. Olha aí, M. Vídeos. Olha, Michele também assistiu o seu vídeo todinho, todinho. M. Vídeos. Você sabe agora que assistiu. Não fala, Cléo. Qual a fruta Serginho tava comendo no vídeo? Qual a fruta Serginho comeu no vídeo? Eu sei, porque eu assisti o vídeo todo. Vamos que vamos fazer um churrasco. Não vamos. Não vamos, porque essa semana eu não vou comer carne. Então, se não tem nada no churrasco que eu posso comer. Tem. Uma saladinha. Se tiver uma saladinha, papai, tô lá. Michele, o seu vídeo ficou muito bom. Com você e sua mãe. Ai, que lindo. Você gravou com sua mãe, Michele. Eu quero gravar vídeos com minha mãe, gente. Se eu for na casa da minha mãe, né? Canal M. Vídeos. Se demorar, fui ver o vídeo. Não, não vai não, M. Vídeos. Calma, eu já tô finalizando. Eu tenho uma surpresa aqui. A Isabel fez uma surpresa pra nós. Recanto do Sabiá, receitas e vlog da Nena. Vi todo o vídeo. Olha aí, gente. Quem viu o vídeo, fala aí que fruta o Serginho comeu. Canal M. Vídeos. Papai, boa noite. Marlene Rodrigues. Eu não vi ainda, mas vou ver. Vou ver. Ainda é. Marlene vai ver. Elane Martins. Prefiro ficar de longe. Canal M. Vídeos. Foram ver o vídeo pra responder. Foram. Foram todos assistir. Vai, ó, ó, ó. O meu vídeo. O que que vai fazer, ó? Vai pegar lá e ó. Tchum! Lá no final. Só pra saber. A surpresa é de comer? Tô com fome. Peguei todos no flagra. Aí, tá vendo? O meu vídeo pegou todo mundo no flagra, porque ninguém tinha assistido o vídeo dele. A surpresa é de comer. É de comer, Elaine. É de comer. E a Isabel fugiu e não trouxe a surpresa. Michelle Luana. Obrigada, papai. Você viu que foi desafiado, né? Então, papai chato, você foi desafiado pela Michelle. Gente, a Isabel trouxe aqui. Menos eu. Estou aqui. A Elaine não foi. Praísio voltou. Minha amiga linda. Melhorou, minha amiga. Porque tem uma surpresa, gente. Tem uma surpresa. Carlos, traz lá o negócio pra ligar aqui. Eu já trouxe. Ah, você já trouxe? Menos eu. Estou aqui. Eu estou falando a verdade. Não tive tempo ainda. São 40 minutos. É, o vídeo dele foi longo. Ainda finalizou com o Serginho comendo uma fruta lá. Ninguém descobriu ainda que fruta o Serginho estava comendo. Essa aí não vai voar em mim, não? Tem certeza? Gente, a Isabel está arrumando aqui, ó. A surpresa que ela fez pra nós. Calma aí que está difícil, gente. Está difícil. Mas vou com certeza. Sou verdadeira. É. Ui. É de comer? Ou você vai ligar a surpresa da Isa? Não, é porque eu falei errado. Ô, Elayne. É de comer. Mas está difícil de ligar. Ai. Gente, eu estou com fome. Vi até ele mergulhar igual o Boto. Mergulhou igual o Boto, hein? Quase que ele fica encalhado lá. Isso sim. Ai, ai. Ele... Qual a surpresa? Qual foi a pergunta do Jamie Vídeos? Qual fruta Serginho Costa comeu no final do vídeo? Você não quer conectar aqui um pouquinho, não? Conecta, rapidinho. Você já sabe? Quem já sabe qual é a fruta? Você falou que é de comer. Eu falei que é de comer. Mas é de comer, Elayne. Com certeza é de comer. Michelle, você já viu o vídeo? Você sabe, né, Michelle? É. Bota aí. A gente está descarregando meu telefone. Eu estou conectando aqui para mostrar. Senão não vai dar tempo de eu mostrar surpresa para vocês. Eita, nós. Consegui. Oh, meu Deus. Eu sou a louca para ver um Boto cor de rosa. Elayne, eu também. Mas o Jamie Vídeo não foi Boto cor de rosa nenhum, não. Ui! Gente, olha que surpresa. Ei... Ei... Vixe, Maria. Você vai me queimar. Socorro, mãe. Gente. Viva! Ui! Estou voando fogo em mim. Segou? Não, mãe. Coloca o bolo na linha da câmera. Assim, ó. Ei... 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 Acabou. Acabou. Gente, esse trem... Esse trem estava me queimando. Cadê a faca para manifestar? Eu não tenho. Gente. Ai, meu Deus. Não assistiu. Vão assistir o vídeo. Eu perdi aqui. Gente, é aniversário de... É aniversário de 500... Inscrito no meu cantinho. Elaine Martins. E você está entre os 500 amigos que me prestigiam, gente. Que assistem meus vídeos. Que estão comigo. E aí, a gente... Me vir, está falando. Vamos assistir o vídeo para descobrir. Michelle... Ah, tá. Eu sei. Michelle Sá. Parece orgânico. Pinha. Não é pinha. Michelle, eu vi. É a minha outra fruta preferida. É a outra fruta preferida da Michelle. Elaine Martins. Aniversário de quem? Aniversário de 500 inscritos no nosso canal. Michelle... Elaine é dos meio cá. Eu quero a fruta que eu gosto gelada. Para iso orgânicos. Parabéns, amiga linda. Parabéns, Cleo, pelos 500 inscritos. Obrigada, Marcinha. Elaine, parabéns, Cleo. Você é merecedora. Você vai longe, com certeza. Obrigada, Elaine. Esse já é o terceiro bolo dos 500. É o terceiro bolo. Não é o terceiro bolo dos 500. Dos 300, quase que eu já fiz três. Mas dos 500 é o primeiro. Elaine, estamos juntos. Recanto. Uhul, uhul. Gente, eu vou cortar aqui um pedaço de bolo para nós. Pode ficar. Gente, se eu contar para vocês que eu não vou poder comer o bolo. Vocês não vão acreditar. Porque eu estou de dieta. Eu estou de dieta. Eu e a para iso orgânicos. Parabéns, minha amiga. Você merece. Eu vou cortar aqui. Mas eu não vou comer nem um pedacinho. Nem vou passar o dedo aqui. Porque eu e a para iso orgânicos. Ixi. Então, pega um outro lugar para falar para a mamãe. Com o dia aqui. Eu estou de dieta com o para iso. Olha aqui. Então, nós vamos... Nós vamos só olhar, gente. Gente, olha aqui. Para vocês. Para vocês, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Recanto. Parabéns. Parabéns, minha amiga. Você merece. Para iso. Um, que delícia. Marcinha. Marcinha, é para você também. Já vi tudo. Vai cortar o bolo para nós. Nós é muita gente. Vem. Não aqui, ó. Tem lá. Liliane, você está aqui pertinho. Você vem aqui. Deixa eu ver aqui. Jamais eu compraria. Compraria o que, amiga? O bolo? Isso aí, Cleo. Deixa acabar lá. Você come. Você come. Para ninguém saber que dieta foi quebrada. Não. O M-Vídeos. Não, não, não. Comigo é assim. Eu bato a cobra e mostro a cobra morta. Eu não vou comer. Amiga, corta um pedaço e congela. Quando sair da dieta... Marlene Rodrigues. Eu não tinha pensado nisso. Marlene, não. Beijo, minha amiga. Foi, ó. Ótima ideia. Ótima ideia. Marlene, eu não tinha pensado nisso. Eu já estava triste porque eu não ia poder comer o bolo. Então, gente. Muito obrigada. Recanto, mandou palminhas. Obrigada, amiga. Obrigada por participar desse momento comigo. Isabela está detonando ali, gente. Minha boca encheu de água. E eu vou brindar com vocês com a minha água. Água. Com vinagre. Olha aqui, gente. Que delícia. Delícia. M-Vídeos, aceita? Já, já. Ixi, gente do céu. Nós tomamos aqui. M-Vídeos tem live. M-Vídeos, vai lá, meu amigo. Vai lá. Aqui, eu já estou finalizando. Eu vou tomar aqui para dar sorte, saúde. Vocês veem. Olha que delícia que é, gente. Nossa, olha que delícia. Olha que delícia. Gente, não tira print. Não tira print dessas caretas que eu estou fazendo. Nossa, chegou a sair água no meu olho. Às 20 horas ainda, gente. Meu Deus do céu. Vai se organizando aí, amiga. A minha boca encheu de água. Do bolo da água aqui. Elaine, do meu suco. Gente, vamos lá, né? O M-Vídeos vai ter a live dele. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença. Por ficar comigo até agora. Elaine, do bolo. É, né? Paraíso colocou uma carinha verde. Porque eu estou, é assim que eu estou mesmo. Amigo, que horror essa água com vinagre. Delícia, mas lenta. Geladinha, geladinha. E eu tomo no canudinho, porque eu sou, ó, fina. E canudinho de metal, porque eu amo a natureza. Continua até as 20. Mas falta 5 minutos só, amigo. Você já está preparado aí? Você já está tudo, com seus equipamentos tudo pronto? Conta aí. Falta 4 minutos. Até eu dar tchau aqui, meu filho. Porque a pessoa conversa demais, né? O que é isso? Falta 2 minutos, não sei. 8? Ixa. Ah, você está no café. Ah, tá. Então, vou cortar um pedaço de bolo para você aqui, ó. Emílio, diz. Ai, meu Deus. Tem que ter um pedaço de bolo para o meu amigo. Ele está tomando café, gente. Vou tirar um pedaço. Você gosta que é um pedaço grande ou um pedaço pequeno? Vou tirar um pedaço bem pequeno, porque senão não vai dar para congelar para mim. Senão não vai dar para congelar. Aqui, ó, Emílio, está caindo. Ajuda, amor. Aqui, amigo. Para você tomar seu café. Tá? Vou mandar para a sua casa. Boa noite. Estou no café ainda. Boa noite, paraizinho. O Michel está falando. Ele é guloso. Ele é guloso mesmo. Quero um pouco. Uma banda do bolo chega. Tá bom. Tá bom. Eu faço assim. Eu tiro um pedaço para mim congelar. E cada um pega um pedaço e eu te mando a outra metade. Tá bom assim? Combinado? Uma banda. É. É o Marlene. Ele quer só... Só... Não quer mais nada. Só isso. Você quer mais alguma coisa? M20? Fala aí. Fala aí, gente. Fala aí. Fala aí. M20, você quer uma banda? Boa noite, Michel. Amiga do céu. O trânsito está ruim. Está pior do que ontem. Vai piorando assim, amiga? Vai? O bom que eu estou tomando um copo duplo, amiga, eu acho que vai dar uns três só. Falta quantos? Falta uns dois, né? É. Vai dar quatro copos só, amiga. Aí eu não vou tomar tudo de uma vez. Seu suco parece gostoso, né, Cléo? Você tomou com gosto. Nossa, Elane, é uma delícia. Você não experimentou ainda? E esqueci um litro de suco também pra mim não entalar. Tá bom. Mas você quer desse suco aqui, meus vídeos? Você desce? Fala aí. Força, foco e fé. F, 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 amiga. Já tomou muito de... Nossa, amiga. Está me dando um negócio na barriga. Está me dando um negócio... É uma dor no estômago. Acho que é porque eu estou com fome. M-Vídeo falou... Esse não. Tá bom, M-Vídeo, eu vou fazer suco de acerola pra você. Ainda bem que eu não gosto de suco. E lá nisso, não é suco, amiga. É mais gostoso. Pensa num trem bom. Pensa num trem. Tá te dando um revertério. Tô achando. Tá me dando um revertério. Gente, ainda bem que tá acabando. Nossa, vai dar. Pega o pinico. Você abriu os portos, senhor. Pega o pinico. Ih, você já mandou pra ele? Não, não, Marlene. É porque eu estava com fome. Eu só almocei e eu não tomei... Não comi nada depois do almoço. Aliás, eu tomei uma água de coco. Só. Foi só isso que eu comi depois do almoço. Que eu tomei depois do almoço. Então, manda pra mim, Recanto. Manda pra mim antes. Eu vou usar. E quando eu não precisar mais, aí eu mando pro M-Vídeo. Tá combinado assim? Pode ser assim, M-Vídeo? Adianta essa live. Já tá se sentindo mal. Tô não, amigo. Tô de boas. Tô de boas. A Recanto ainda não mandou. Então, você envia pra mim. Eu uso. Comi o quê? O que eu comi no almoço, amiga? Te falo lá no PV, amiga. Te falo lá no PV. Ai, já tá mais perto. É, aqui tá mais perto. É. O pico é meu. O pinico é meu. Eu comprei. Nossa, Recanto. Olha aí que ciúmes com esse pinico. Amiga, você não vai emprestar pra mim, não? Nossa. Tudo bem, então. Tudo bem, gente. Tudo bem. Não precisa mandar o pinico pra mim. Pode mandar diretamente pro canal M-Vídeos, o Recantinho. Não precisa. Amiga, eu vou te falar lá no PV o que foi o meu almoço. Agora, o que vai ser meu jantar? Eu não sei. Provavelmente o Carlos trouxe umas coisas ali. Provavelmente ele trouxe alguma coisa pra mim. Eu comprei o pinico vazio. Ô, meu amigo. Mas eu ia mandar ele vazio pra você. Eu ia higienizar ele. Eu ia higienizar ele. Ia passar uma alcogel e tal. Pra mandar pra você, meu amigo. Nossa. Que isso agora, hein? Fiquei chateada. Pra ex-orgânicos. Ai, meu Deus do céu. Ai, amiga. Ô, ô, ô. M-Vídeos, tem mais uma pessoa querendo um pinico emprestado aí, ó. Pra ex-orgânicos. E a Fins falou. Sábado, eu vou precisar desse pinico. E agora, hein? Ixi, agora todos quer o pinico. Tá vendo o recanto? Você foi falar que era uma relíquia. Que era um pinico de família. Que passou de geração em geração. Ó, todo mundo cresceu o olho. Ai, meu Deus do céu. Que era o M-Vídeos que tá falando. Você também tá ruim pra isso? Amigo do céu. Não faz essas perguntas. Essas horas, não. Faz isso, não. Não faz. Ô, M-Vídeos, você que começou lá? Me fala, amigo. Você já... Tô deixando rodar. Certo, Brito? Quando chegar aqui, já era esse pinico. Não, eu envio. Recanto manda pra mim. Eu uso. Higienizo com álcool gel. Manda pra Paraíso. Paraíso usa no sábado. Higieniza. E depois te envia. Tá bom? Assim? Não quero pinico. Obrigada. Olha aí. A Marlene já tá falando que não quer o pinico. Peraí, peraí. Tô perando. Tô perando. Calma aí. Tô perando o M-Vídeo? Sim. Canal M-Vídeos. Sim. Sim. Fala aí, amigo. Quando você estiver pronto, nós vamos todo mundo pra lá. Vamos todos para a live do canal M-Vídeos. Depois manda pra Marlene esse pinico test drive. Cruzes? Eu também tô precisando do pinico não. Ih, Elaine, hein? Você não quer? Como assim? Como assim você não quer, Elaine? É um pinico de relíquia. É uma relíquia. É de família. O marido quer comer pastel hoje. Com certeza, Marlene. Já tem pinico de família, viu? O tanto de gente da família. Tá vendo, Marlene? O marido da Elaine quer comer pastel. Você vai fazer, Elaine? O marido da Marlene. Desculpa, Elaine. Tá querendo comer pastel. A Marlene vai fazer pastel pro marido. Você ainda vai fazer a massa, Marlene? Ou você vai fazer aquele com massa pronta? M-Vídeos, quando você estiver pronto. Tô fora desse pinico. Deus o livre. Marlene, você não sabe o que você tá perdendo. É um pinico de família. Gente, ninguém viu? Ninguém descobriu qual é a fruta do M-Vídeos lá, gente? Eu acho que é uma banana. Quem viu? O mamãe. Ele desistiu. Ele ficou desanimado. A Isabel disse que é uma manga, porque eles estavam no mangue. Eu vou fazer com massa pronta. É mais rápido também, né? Oi. Cá, cá, cá. Elaine tá rindo. Elaine, você tá rindo da Isabel, que falou que quis comer manga. Mas não foi manga. Não foi manga. Foi uma banana. Vou fazer com massa pronta. Gente, gente. O meu amigo. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Acho que eu já falei isso, mas eu falo de novo, porque nunca é demais. Vamos lá. Vou encerrar antes dele começar dele, porque ele tá comendo. Não gosto de pinico. Não, Marlene. É no caso de urgência, né? É urgência. Quando a urgência chega, minha filha, a gente usa o pinico. Fazer o quê? E aí, Marlene, você não ouviu as histórias do M-Video com o pinico que eles tinham? E o pinico dele era branco, com os detalhes preto. Até a massinha veio pra contar essa história. Lê a minha. Elaine, lê a minha. Às vezes, eu faço do meu ouvido o pinico. Às vezes, eu escuto muita merda. É, mas é. Às vezes, a gente faz também, ô, 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 Elaine. Eu também, às vezes, eu faço, né? Meu ouvido, né? É porque não tem como a gente, né? O ouvido, se fosse debaixo do braço, a gente fechava, né, Elaine? Aí, a gente não ouvia tanta M, né? Mas acontece. Não é assim. Não é, não é assim? Como assim não é assim? Gente, eu tô perdidinha. Você disse que é encerrada, hein? Pois é, eu sou enrolada mesmo. Mas eu tô esperando o M-Video abrir a dele pra gente ir pra lá. Ele falou pra eu esperar. Pera, eu tô esperando. Vou fazer a massa pronta, Elaine. Não era essa a mensagem, não, Elaine? Não. 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 Tô cuidando na janta. A Michelle... A Michelle tá fazendo o jantar. Pinico tem valor. É, Elaine, ó. A Michelle tá falando que o pinico tem valor. Era. Ai. Ai, ai. Eu lembro, quando era criança, eu fui na casa de uma senhora que, no fundo, o pinico... Cá, cá, cá. Credo. Eu vou fazer o meu agora. Eu dormi a tarde toda com a cama. Hum. Que beleza, hein? Parecia um sal. Cruzes. Credo. Credo. Credo, credo, credo. Márcia, então, a cama chegou, hein, Márcia? Que beleza, hein? Que beleza. Gente... Vamos finalizar. Boa noite pra vocês. Obrigada pela presença de vocês. O M-Vídeo ainda não tá ao vivo, mas daqui a pouco... Não é M-Eventos? Não é M-Vídeos. Até que a pouco ele aparece. E aí, a gente vai tá lá. Não tá ao vivo ainda, gente. Vocês querem ficar aqui? Vocês esperam? Depois a gente já vai pra lá. Me contem o que vocês querem. Quer que eu continue falando aqui? Não. Márcia, então, o papai chato já viu? Chegou antes dele trabalhar, a cama? Espera. Arrecanto a Franpeu. Arrecanto a Franpeu esperar. Vamos ficando por aqui. Vamos. Vai que ele não... Ó. Ele não abriu a live ainda. Vamos ficando por aqui, então. Não viu... Ai, não viu. Nossa, na hora que ele chegar... Ai, Márcia. Vai ser a surpresa, hein? Vai ser a surpresa pra ele. Gente, o papai chato tá na live. O papai chato tá trabalhando. Mas ele tava na live. Mas ele trabalha e ele vai na live também. Ele trabalha aonde? Na praia. Na praia. Ah, legal. Não, não viu, então, Márcia, hein? Quando ele chegar, hein? Que beleza. Que beleza que vai ser, hein, Márcia? Eu queria te perguntar... É hoje. Eu não queria falar nada, não, Elaine. Eu não queria falar nada, mas já que você falou... É hoje. Márcia, Márcia, hein? Márcia, Márcia. Márcia. Márcia, Márcia. Pra deixar o meu joinha, quando eu estou no trabalho. É. Elaine, ela é demais. Elaine, Elaine é demais. É, Márcia, a gente... Quando não tem tempo, né? A gente passa pra dar o joinha, dar um oi, tchau, né? Elaine Martins tá falando. Hoje a cobra vai fumar. Márcia, Teodoro. Ele mora... Elaine, Cléo, você... Oi? Não entendi, Márcia. Ele mora, Elaine, Cléo, você... Né, mano? Entendi não, Márcia? Entendi. Racionais. Gente, gente. A UMI tá comendo, eu recanto, o pinico vai chegar atrasado. Eu acho que deu ruim lá, o... 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 Aicando. Deu ruim, deu ruim. Amigo, você tá me ouvindo, meu amigo? Café já acabou? É café, meu amigo. Vamos que vamos, já é na live. Vamos, Michelle, já é na live. Gente, eu tô esperando o M-Vídeo e o M-Vídeo não me dá sinal. Vocês não são mole, não. O pinico vai chegar. É cheio. Ah, ok, M-Vídeo deu ok, gente. Então, vamos lá. Abraço a todos. Obrigada pelo carinho de vocês. Ele já tá aqui, gente. Então, vamos lá. Beijos. Se cuidem. Fui. Obrigada, meus 500 amigos. Beijo, beijos.